Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Mika, e sempre aqui com mais um vídeo com vocês. Então mano, esse vídeo aqui vai ser ensinando a jogar de loucos, beleza? Então vamos começar aqui, ela é um campeão de base AP, beleza? Dando mágico, então no caso você vai buildar itens mágicos, ok? Então, vamos começar a pessoa passiva, beleza? Se eu passei o nome dela, é iluminação, habilidades que causam dano e afligem inimigos com iluminação por 6 segundos. Os ataques básicos de luxe, consomem iluminação, causando 190 mais, é, uma porcentagem de dano mágico, ok? Então, após você usar uma habilidade, vou mostrar aqui agora, e ó, você dá um hit, dá dano adicional. Mas é uma habilidade que causa dano, ok? Não vai ser o W que dá um escudo. O Q, o Q você prende, o Q você prende inimigo e causa um dano nele. Vou mostrar aqui pra vocês, vou ler aqui. Dispara uma esfera de luz, enraizando até 2 inimigos por 2 segundos e causando 250 mais uma porcentagem de dano mágico a cada um deles. Então, por exemplo, vou criar mais um inimigo aqui, é, por exemplo, você consegue atingir no máximo 2 inimigos, beleza? Você mira aqui, a mira e a vela, e você atinge os 2 inimigos. E aí, faz tudo aí. Agora, mostrando aqui pra vocês, ó, que não atinge 3. Só atinge 1, vocês tem que lembrar disso, na hora que vocês estiverem jogando de luxe. Agora o W. O W é arremesso bastão de luxe em uma direção-alvo, protegendo a si mesma e a todos os campeões aliados que tocar de 110 de dano por 3 segundos. Ao chegar ao final de seu trajeto, ele retorna a luxe, protegendo a si mesma e a todos os campeões aliados que tocar de mais 110 de dano por 3 segundos. Então, por exemplo, aqui, ó, seu W é nesse range, ok? Aí você lança, você já ganha um escudo. Volta, ganha um escudo ainda, uma adicional, beleza? O teu W é o dano em área. Cria uma área que desacelera inimigos em 45% após 5 segundos a área implode, causando 240 mais uma porcentagem de dano mágico. Ative novamente pra antecipar a detonação. Aí, no caso, você lança a sua bomba, ok? Ela tem um range desse daqui, ok, ó. Nuno dos seus inimigos, você lança, você lança, vai ficar lá parada. Depois de um tempo, ela explode. Aí você clicar no led de novo, ela explode. Agora falando da ult. Dispara um feixe extremamente brilhante, causando 500 mais uma porcentagem de dano mágico a todos os inimigos em linha reta. Se sem telha final abater um campeão, 50% do seu tempo de recarga é recuperado. Sem telha final, a Sony recupera o efeito de iluminação. Então, por exemplo, sem telha final, o resumo dela é esse daqui. Mas, por exemplo, eu vou tirar esses três desse aqui. Tipo, seus urbano, por exemplo, vamos testar aqui nesse daqui. Por exemplo, o que? Aí ficou a marquinha da passiva que eu mostrei pra vocês. Marquinha da passiva. Tem como você ir acionar ela com sua ult. Não precisa de ataque baixo, mas isso é só com a ult. Então, tipo, dá pra você criar um combo básico, tipo... Eu não manjo muito de combo com a Lux, mas, por exemplo... Se eu lanço um E, ult e um kill de novo. Pronto, é mais ou menos assim, cara. Agora falando da build. Vamos lá pra build agora. É... A build você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma bota. Ok? Uma bota... O ouro se transforma em bens. Alquimia de economia básica. Depois, primeiro você fecha a bota. E depois você já faz o Morellion. Por causa de mana. Redação de tempo de carga vai ficar muito forte. O ouro é um elemento que todos respeitam. Um item que... Eu não sei bem o nome dele, mas dá uma penetração mágica e uma vida. Eu gosto muito desse item. Falar assim, na verdade. Eu gosto muito. Ele incinera inimigos. Ele dá uma possibilidade de vida boa pra você. Ele... E ele dá uma penetração mágica, ok. Beleza? Eu ganho desconto, seu levar 10. Isso daqui comba mais ou menos com o seu ult. Uma dúvida que eu tenho na ult dela aqui é que a ult deixa um efeito de incinerar no inimigo. Mas não sei se esse incinerar dele causa dano. Ok? Tá, parece que ele é só efeito mesmo. Agora vamos aqui pro próximo item. Vai ser um capuz da morte de grabado. É comum. Todo AP. Comum. Comum. Quase toda AP. Comum. Você tem que fazer isso. Aumenta em 35%. Isso é muito AP. 120 de poder de habilidade. Beleza? Então se faz isso. O elemento que me faltava. E... O próximo item é esse. Potente de poder de habilidade. Peritração mágica. Ótimo também. Não tem que precisar muito. Será que tem mais de uma cor? O item é esse daqui. Ótimo é preciso explicar, né? Tá armadura aqui. É até bom, né? Redução de tempo de recarga. E... Assim, o campeão... A passiva ativa dele. Tipo, se ativa. Pra quem não conhece. Quase todo mundo conhece esse item. Mas pra quem não conhece. Quando se ativa esse item. Você fica invulnerável. E inavejável. Por 2.5 segundos. Beleza? Então o cara pode atacar tudo em você. Que você não vai morrer. Agora... Eu não... Todos os elementos estão à minha disposição. Mostrando o exemplo aqui da Ampleta de Zônia. Ótimo. Você ativa ele. Ótimo é que você fica. Você fica tipo dourado. Beleza? Então é isso. Cara, deixa o seu gostei. Sim. Se você gostou do vídeo. Se isso foi útil pra você. Que tava querendo aprender. A de lux. Pelo menos as habilidades. Ok? Inscreva-se no meu canal. E compartilhe o vídeo, cara. Divulgue aí meu canal. Ok? Tá bem pequeno. Pra ajudar a crescer. E fui.